Agora vou chamar uma dupla que honra um passado de sucesso. O violeiro deles é um grande compositor, arranjador e já foi parceiro do grande Tião Carreiro. Vem pra cá, Goiano e Paranaense! Bom, vamos conversar um pouquinho? Vamos. Vamos lá? Eu queria saber, eu sou muito curiosa, e também o pessoal gosta de saber as coisas. Vocês vão contar pra mim o mais recente trabalho de vocês, como é, o que é, que tipo de disco, vamos lá. Primeiramente, o meu carinho por estar aqui, mais uma vez, que desde o começo da minha carreira, há quase 30 anos atrás, a gente sempre estava aqui ao teu lado e do saudoso Moraes Sarmento. Então, sempre que a gente vem aqui, é um motivo de muita satisfação pra gente. Muito obrigada. E nós lançamos praticamente de uma vez dois CDs. Um CD gospel. E, na sequência, saiu também um CD de carreira normal, com cururus, pagodes, querumana, mais boa, da raiz do estilão da gente, que se chama Um Apagão no Natal. Que são dois CDs de uma vez. Vocês demoraram pra voltar, hein, gente? Ó, conta pra gente como você faz pra compor aqueles belos arranjos de viola. Primeiramente... O segredo pra mim. A minha viola tá lá meio encostada, mas eu vou mandar abraço. Ela tá encostada, mas a viola sua não é ruim, não. Tudo bem. Primeiramente, obrigado pela parte que me toca, dos belos arranjos. A gente... Eu não diria eu, particularmente, que a gente fabrica belos arranjos. Eu procuro fazer aquilo que sai do coração, que Deus me proporcionou a fazer esse dom de tocar viola e cantar. Então, eu faço com muita inspiração, com muito amor, com muito respeito, acima de tudo, ao instrumento. Puxa, eu tô muito curiosa hoje, porque faz tempo que eles não vêm. E o que vocês prepararam para apresentar pra gente hoje? Como comentei do novo lançamento, esse CD de carreira, já que é o CD de carreira, por que não a carreira do O? Pode ser? Pode, deve. Vamos lá. Já vamos lá? Vamos. Pra já? Vamos lá. Então, vamos lá. As rimas desse pagode Segue a carreira do O O começo até o final Vai ser uma rimas só Quando meu amor partiu Meu coração deu nó Fiquei triste nesta hora Me deixou e foi embora Como o vento me roubou Não atravessa a pinguela Cachorro, guerra de cor Quando é lugar o índio Derrota o Faijó Folha seca se abralneram Nas gramagens de cipó Gosto muito de cantar Eu só não gosto de forçar Os limites do vogó Desde a infância eu fui O tempo da minha avó Das garotas do meu barco Eu também sou o xodó Já namorei quase todas Mas prefiro viver só Passarinhos fazem festa Mas quem vem da orquestra É o cantar do curió Eu não aprendi a jogar O jogo de dominó A brinde comer que água E a palcinha congelou A derrota do esperto É pensar que sou bocó Não como a carne do bode E terminei o teu pacote Só na carreira do hó Muito obrigado Muito obrigado Muito obrigado Obrigada.